Esse é o episódio mais sério de Justiça Jovem, uma das melhores animações da DC dos pupilos dos grandes super-heróis da editora. Já conferiu? Se trata do episódio 20 da primeira temporada, o aniversário do Kid Flash, que tem um desfecho, ó, espetacular. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo ótimo. Antes de continuar, é claro que eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, cara, pra você ficar sempre aceso, segue o princeso, ative o sininho, deixe seu like aqui nesse vídeo, curte Justiça Jovem, deixa aqui nos comentários animações da DC, gosta do Kid Flash? Comenta aí, cara, preciso saber da sua opinião pra continuar, né? Bem, esse episódio abre com uma narrativa muito simples, porque ele é focado todo em cima do Kid Flash, que é um personagem feito ali pra alívio cômico. Já no final dessa primeira temporada, de 20 e poucos episódios, antigamente, né, as animações quanto a séries, tinha aquele lançamento semanal, tinha essa quantidade, né, era quase 30 episódios, 25 episódios e tal. Esse é o episódio 20. O Kid Flash vai ter um desfecho maior, vai ter um aprofundamento na segunda temporada, né, já saindo desse episódio 20, e depois ele desaparece no final da segunda temporada de Justiça Jovem. Caso você não saiba, não é um spoiler, porque, porra, animação 2012, 2011, faz tempo que isso aconteceu. Esse episódio 20 abre com o Kid Flash querendo comemorar seu aniversário. Como ele é um dos personagens secundários ali da Justiça Jovem, ele não tem tanto aprofundamento assim na sua história solo. Mas esse episódio, ele brilhou, cara. Batman convoca ele pra salvar uma criança, uma princesa, que precisa de um transplante de coração. Só que pra realizar esse transplante, o doador tá em outro estado, do outro lado dos Estados Unidos. Ele precisa fazer essa viagem o mais rápido possível, aliás, ele é um velocista. Então, ele questiona, poxa, eu queria aproveitar meu aniversário, tô afim de dar uns pega na Artemis ali, ele já tava de olho na menininha. E também queria aproveitar com seus amigos, ele gosta muito de souvenir, que são aquelas recompensas que ele pega de batalha. Tipo, lembrancinha, né, pra falar que foi uma luta bacana e tal. E o Batman falou, cara, sem chance, o Flash tá ocupado, a gente só tem você, eu preciso de você agora. Ele sucumbe a esse ego e fala, beleza, eu vou ali, salvo a princesinha, trago uma lembrancinha pra galera aqui, ver que eu fiz alguma coisa, coloco na minha coleção e a gente curte o meu aniversário. Um pouco chateado, porque queria curtir sua vida, desacelerar um pouco, ele obedece o Batman. Porque quem vai desobedecer esse cara, né? Parte diretamente pro hospital, onde tá localizado o coração e vai ser feito transplante pra princesa. Só que ali começa a nevar, a gente tá no final de temporada, então qualquer série, animação, você tá ligado, no final de temporada começa a nevar, né? Evento de Natal, episódio especial e etc. E ali o clima tava totalmente desfavorável com o de Flash. Ele com o Batman ali no seu radinho a todo momento, pegando informações e cronometrando o tempo pra chegar até o hospital da princesa e realizar o transplante antes que ela faleça. Só que os grandes vilões dessa temporada, né? A Legião do Mal, intercepta o Kid Flash, mandando justamente quem? Vandal Savage, o imortal mais casca grossa da DC, pra que ele não consiga chegar até lá. Porque existe toda a conspiração que essa princesa causaria o bem ali em determinados países, mas estavam atrapalhando os planos da Legião do Mal. Então, já perto de entregar o coração e ajudar a realizar o transplante ao outro hospital que a princesa estava, Vandal Savage aparece no meio do caminho, atrapalhando de vez que o Kid Flash, falando várias frases de vilão genérica, né? Aquela que você já conhece. Ali, ele fica em dúvida se consegue derrotar o vilão, pega um souvenir, uma recompensa de ter salvado o dia pra mostrar pros seus amiguinhos, ou entrega o coração de uma vez. E eu te pergunto, qual que você acha que ele escolheu? A gente tá falando de adolescente com super velocidade. É claro que ele vai querer lutar com um super vilão e salvar o dia. Caindo ali na manipulação de Vandal Savage, o Kid Flash parte pra cima. E o tempo tá passando, tá sendo cronometrado. Existe uma vida em jogo. Uma criança está correndo risco de vida, precisa do transplante. Ele tá com o coração na mochila, pronto pra ser entregue e a cirurgia ser realizada. Mas ele sucumbe ao seu orgulho de super herói jovem, né? Ali, em amadurecimento e luta contra o vilão. Não preciso falar nada, né? Que ele toma a surra gigantesca do Vandal Savage por ser um imortal. Tá acostumado a lutar com todo mundo. Pessoa super poderosa pra ele não é um problema. Por ter desobedecido o Batman, ele começa a perceber que o seu tempo tá acabando. Pra conseguir entregar o coração antes que a princesa morra. E ali já é tarde demais. Vandal Savage não cansa, tá vindo pra cima dele. O de Flash se arrepende amargamente de ter parado a sua missão principal, que era salvar a vida de uma pessoa. Pra lutar contra um vilão e ser considerado o herói no final do dia. Olha que puta lição de vida numa animação, cara. O pessoal zoa demais a animação do super herói. Até filmes, porque recentemente tá uma porcaria. Mas olha que lição de vida. Olha, você ser considerado o herói. Você ter o seu ego em dia. Ou simplesmente ajudar o próximo. Ajudar uma pessoa que tá correndo risco de vida. Tudo bem, lutar contra o Vandal Savage, você ali tá poupando milhões de pessoas futuramente. Mas o que importa é o agora. Agora você tem a chance de salvar uma vida. Ele preferiu lutar contra o vilão genérico só pra ganhar recompensa no final. Amargamente arrependido. Ele simplesmente abandona o Vandal Savage. E naquele clima, né, de nevasca, tá nevando. Mesmo perdendo um pouco de velocidade por conta da aderência da neve. Ele parte, ele vai em alta velocidade entregar o coração até o hospital. Só que chegando lá, não tem ninguém. Simplesmente chega um funcionário e fala, tarde demais. A princesa não resistiu. Ali tem um hiato do episódio, né. E todo mundo entra em choque. Por quê? Poxa, a gente tá falando de um desenho de adolescente. Não era pra terminar assim. Como que um velocista, que por tanto tempo correndo, não conseguiu entregar o coração? A princesa tem que ficar viva. Só que a gente não esperava. É que depois do que de Flash sentar, arrepender e aprender essa lição. De nunca mais levar o seu ego em primeiro lugar. E sim ajudar o próximo. O que tornou ele herói daquele dia em diante. Chega um enfermeiro e diz, não. Ela ainda está viva. Traga o coração. E ali, conseguiram salvar a princesa no final da noite. Olha só. Que puta lição de vida. Após a princesa passar por todo o procedimento, ele ficou ali e esperou, né. Lógico, com o cu na mão, ó. Com medo de ter matado uma criança, cara. Por atitude infantil, ó. Cômico, né. Mas ela se recuperou. Ficou super bem, super feliz. Agradeceu ele publicamente, né. Considerou ele ali um dos seus novos amigos. E ainda ganhou um souvenir. Ela deu uma lembrancinha pra ele pra ele voltar e curtir seu dia com seus amigos. Não preciso dizer mais nada, né. Ele voltou, curtiu, mas aprendeu a maior lição da sua vida. Ajudar ao próximo em primeiro lugar. Ainda mais se você for um super herói. Benefício próprio, meu amigo. Só depois. Aí eu te pergunto, véi. Séries, filmes de super heróis, animações. É só besteira? É só piadinha? Ou é só coisa depressiva igual a DC no cinema? Não, cara. É sobre isso, entendeu? É sobre passar mensagem de heroísmo e inspiração pras pessoas. Os super heróis, mesmo com poderes, eles cometem cagadas. Eles são humanos como a gente. Afinal de contas, é uma história sobre um super ser lidando com esses sentimentos. Com essa coisa humana que a gente tem. Essa é a ligação mais próxima que temos com esses seres super fantásticos. E são 20 minutos de episódios muito frenéticos que trazem várias reflexões ali sobre o dia a dia. E é isso que a gente tá precisando no cinema. Chega de piadinha Marvel, chega de coisa depressiva DC. Vamos trazer uma coisa com mais coração, com mais alma. E queira dizer, queira passar uma mensagem simples e fácil, mas que possa mudar o mundo. Esse episódio mudou a vida do Kid Flash pra sempre, que nunca mais ele foi o mesmo dentro da animação. Quem conhece sabe. Mas mudou a vida de muita gente. A minha, por exemplo, curte muito esse episódio. Dando minhas considerações finais aqui sobre esse episódio, galera. Resumidamente, é um episódio muito sério pra um desenho animado light. Mas que passa uma mensagem muito bonita, muito importante, sobre valorização da vida. Sobre prioridades, egoísmo. Tem gente que só pensa em si mesmo. E às vezes tem uma pessoa que tá numa situação pior do que a gente. E a gente deve ajudar. Afinal de contas, foi pra isso que os super heróis foram criados, né? Pra darem esperança pras pessoas, pra mostrar a elas que existe alguém ali super poderoso. Alguém super capaz que pode tirar ela da merda. Enfim, se tem outro episódio de Justiça Jovem que foi tão impactante como esse. Se você quer que eu traga aqui no canal, pode deixar aqui nos comentários. Deixe seu like. E claro, se inscreva aqui no canal. Se tem outra animação com um episódio tão bacana quanto esse. Eu trago uma análise aqui pra gente ir debatendo. Sobre essas mensagens ocultas. Sobre esse heroísmo que se perdeu há muito tempo. E a gente não vê nenhum filme, nenhuma série. Nunca mais foi feito. Espero você nos próximos vídeos. Tchau, tchau. E até a próxima.